Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatone e esse é mais um dia de garimpo bebê. Hoje, também no Brechó da Suzy, o nosso tão amado brechó que vende tudo a R$ 2,00. Ele tá localizado na rua Oswaldo Cruz, número 870, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 6 até o meio-dia. E como em todo vídeo, se você for novo por aqui, eu digo que deixo mais informações em vídeos completos, respondendo perguntas, mostrando mais sobre o local, aqui na descrição. Hoje, quando eu cheguei por lá, tinha um fardo de calçados aberto. Fazia tempo, né, que a gente não via calçados por lá. Então, vamos lá. Comecei tirando já esse tênizinho que tava aí por cima. Ele tava bonzinho, só uma boa lavada e também uma restaurada naquela parte da tinta vermelha que já tava descascando. Eu vou tirar com vocês algumas das primeiras peças que estavam ali por cima. Mas aí, eu achei que ia ficar muito longo e difícil de ver assim, né, dentro do fardo. Então, eu dei uma boa garimpada, separei as melhores peças. E aí, vou mostrar pra vocês agora elas já separadinhas assim no chão. Então, olha lá. Aí, eu já deixei elas mais pra fora e eu consigo mostrar uma a uma. E junto com os pares que eu fui encontrando também. Essa rasteirinha da Arezzo que tava super nova, só lavar mesmo aquela parte ali dos cordões que fazem a tira da rasteirinha. Uma outra rasteirinha também, aquela ali acho que era 36, né? Essa aí acho que já eram 38. Quer ver? Eu vou virar pra mostrar pra vocês. E com o biquinho mais fino, uma alpargata da Tom's, que é uma marca bem conhecida pelo seu empreendedorismo social. E a cada alpargata dessa daí vendida, também é doado um calçado novinho pra uma criança em situação de vulnerabilidade. Viram que passou também uma rasteirinha ali de carneirinho, né? Aquele tecido bem gostosinho. Aí, mais uma rasteirinha. Essa tava bem nova, o detalhe dos cordões em preto e branco. Também os pompõezinhos ali na base do cordão. E olha, o solado tava novo. Até peguei mais próximo pra mostrar pra vocês. Novíssimo, ó. Sem uso. Com certeza tava zerada. Aí, mais uma outra sapatilha. Essa toda cheia de bordado em paetê, né? Olha que engraçado o saltinho. Era um laço. Achei muito fofa. E em bastante qualidade mesmo também, sabe? Aí, uma sapatilha da Capézio. Só quem já fez balé sabe, né? Quanto custa. Custa caro essas sapatilhas. Era da Duda. Duda, se essa sapatilha era sua, tá aí. Ana Capri. Essa bem bonitinha. De oncinha, assim, ó. Detalhe dos lacinhos, tudo. Bem fofa. Tamanho 36. E aí, por dentro, ela era toda, assim, meio acuchadinha, sabe? Bem gostosa. Essa rasteirinha. Sei lá, uma papete. Como se eu preferir chamar. Tava ótima também. 38. Se fosse o meu número, eu teria levado. Eu causo 35. Mas ela era de couro. Toda, assim, bem forrada, sabe? Muito boa. Um all-star de cano alto. Eu não sei. Tava meio desconfiado que pudesse ser segunda linha, sabe? Que não era original. Só pelo emblema ali, tudo. Mas ele também era bem feitinho, tudo. Só que embaixo, o que acontece? O solado já tava bem desgastadinho. Só por isso que eu não levei. Olha essa parte. Tá vendo que já tava descolada? Teria que trocar. Mas como eu já tenho um bem parecido, ficou por lá. Também já ensinei, né? Como é que faz pra trocar solado, pra recolar solado aqui no canal algumas vezes. Aí, uma rasteirinha. Passou um tênizinho ali, né? Uma outra rasteirinha. Essa toda de couro. Olha que bonitinha. Todas essas florzinhas eram de couro, couro mesmo, tá? 36 o tamanho dela. E bem feitinha. As florzinhas ali de perto. Todas bem feitinhas. Aí, mais um all-star. Esse eu tenho 99% de certeza que não era original. Só pela... Pelo design dele em si, né? Pelos acabamentos, tudo. Ele era tipo um tie-dye, assim. Tava bom também. Só dá uma boa lavada. Se você não se importa em ser original ou não, tá aí. Aí, que mais que temos? Vou mostrar também um outro all-star, ó. Aí, vocês vão me perdoar, porque vai aparecer um pouco sol ali. Vai dar uma estouradinha na câmera, né? Na imagem. Mas não tenho o que fazer. É isso. Acho que deu pra vocês verem direito. Era um all-star amarelinho. Que eu acho que era original também. Só pelos acabamentos, pelo solado. O solado tava bem sujo por baixo. Mas era só lavar. Tava bom. Não tava tão desgastado quanto aquele outro de cano alto. Esse era um tênizinho da Schutz. Olha ali. Tamanho 35... Não. Acho que era 37. 35 Europa, 37 Brasil, né? Tava bom também. Todo de oncinha. Aí, mais um all-star. Esse também acredito que era original. Mas num modelo mais vintage. Todo diferentão, assim. Meio rasgadinho, né? Meio não. Completamente rasgadinho. Diferente. E aí, um, dois, três, quatro all-stars. Pra conta ali. Nesse dia. Vários tênis. Ó, esse também tava ótimo. Acho que era o que tava mais novinho. Olha por baixo. O solado tava muito novo desse daí. Mais uma alpargata. Agora da Havaianas. Tava bem boa também. Só dá uma boa lavadinha. Lavadinha. E aí, tinha o que mais? Embaixo, uma outra papete, ó. Essa mais estilo Melissa, assim. Mas era da Grandene. Estilo Melissa que eu digo material, né? Aí, um Nike Shocks. Que eu também acho que não era original. Gente, isso aí foi a febre dos anos 2000, né? Misericórdia. Eu nunca tive. Nunca gostei. Não sei. Eu acho que ele é muito pesadão, assim. Sei lá. Eu gosto de tênis mais delicados. Esse tava ótimo. Também só dá uma lavada. E apesar de eu achar que o material dele era de segunda linha. Não era original. Ele também tava uma falsificação, assim. Bem aceitável. Bem boa, sabe? Pra levar e usar. Tava ótimo. Esse um fofo também. Esse sapato. Bem bonitinho. Só que... Eu não sei se vocês vão perceber que um é maior do que o outro. Um lado era 34, se eu não me engano. E o outro 36. Ó. Tá vendo? Um 34 e o outro 36. Acho que foi errado no fardo ali. Ou veio de alguma loja. Sei lá. Mas uma pena. E aí, infelizmente, tinha só um fardinho de calçadas naquele dia. A gente já foi pros de roupa, então. Essa saia. Que era num suede, assim, né? Num... Ai, gente. Acho que era um suede mais grosso. No fim das contas, acabava até sendo uma camurça fake. Dava pra ver que não era uma camurça mesmo de couro, sabe? Couro, camurça. Aí, um vestidinho da Marisa. Bem bom o tecido também. A estampa, não sei se eu gosto muito. Porém, era um vestidinho bem bonitinho. Olha os detalhes, acabamentos, tudo. O fecho do zíper ali era um coraçãozinho. Super fofo, sabe? Pra quem gosta de estampa, bem fofo. Aí, um blazerzinho ou um casaco, como você preferir chamar também, da Forever 21. Um tecido bom. Uma malha mais grossa. Parte de trás ali, ó. Sem detalhes, mas aparecia os bolsos com esses zippers, assim. De fora a fora nas laterais, sabe? E ele não tinha zíper pra fechar na frente. Uma camisetinha da Tommy, com a famosa manga 3 quartos, que eu não consigo gostar. Porque pra mim, ou é longa, ou é curta. Porque não faz muito sentido, assim. Você não consegue usar nem no verão e nem no inverno, sabe? Então, não sei. Não faz muito sentido pra mim. Um outro suéter, que tava precisando só de um papa bolinhas. Mas ele tinha bolinhas em aplicações ali, né? Umas pérolazinhas bem fofas. Uma camisa de flanela agora, com os botões bem bonitos. Olha que bonito. Nos botões tinham umas âncoras, assim. Acho que tava faltando um botão. Daí você... Não, acho que não. Na verdade, não tava. Acho que foi só impressão mesmo. E aí, também tava precisando de um bom papa bolinhas, né? Flanela, assim, conforme você vai usando. Conforme ela vai no atrito com outras peças. Formam bolinhas. Aí você precisa tirar com o teu papa bolinhas. A maioria das peças de inverno, né? Quando ficam assim no fardo, vem com bolinhas. Tava ótima também. Só um amor. Aí, uma outra bem diferente. Olha que diferente o gorro dela. Com esses ilhós, assim. E daí o cordão mais grosso, passado. Achei tão bonito. Se não fosse roxo, que é uma cor que eu não consigo usar também, eu teria super levado num preto, tudo. Dava pra levar pra tingir também, né? Ficaria bacana. Mas pensa numa peça diferente. Deveria ter levado. Eu não pensei na hora. Pra tingir, sabe? Acho que ficaria bem legal num preto. Eu, pelo menos, não gosto muito de roxo. Uma camisa toda acetinada agora. Essa também tinha um material bem, bem feitinho, assim. Bem bom. Tecido bem bonito. E laranja também é uma outra cor que eu não consigo muito combinar, usar, sabe? Não entra no meu estilo, assim. Não gosto muito de cores muito acesas, sabe? No máximo, um vermelho. Olha lá, eu tenho pouquíssimas peças vermelhas. Eu já sou mais do burgundy, do vinho. De cores mais apagadinhas, assim. Não tão... Nessa cartela de cores mais acesas, mais vivas. Eu já sou mais do mais fechado. Dos tons mais fechados. Do nada, no meio dos fardos de inverno e meia estação, um maiô com a estampa ali da calçada de Copacabana. Fui ver, tinha a marca ali com a etiqueta só na parte da frente. Era um maiô super bom. Tava bem novo, assim, consideravelmente, tá? Tanto nos elásticos, tudo no material. Aí, uma calça da Ering. Mostrando mais de perto. Ali tava tamanho 44, que é 44 Brasil, 34 acho que é Europa, tá? Eu acho que é 34 Europa. E 44 Brasil. O tecido era bem levinho, assim. Bem gostoso. Ela era um estilo mais alfaiataria, uma calça mais reta. Bem levinha. Acho que mais pra usar pra um momento, assim, de mais calor. No verão, até, sabe? Colocar com uma rasteirinha e uma blusinha, você tá bem arrumado. Achei bem bacana. Aí, uma outra alfaiataria. Essa já num tamanho 40, bem legal. Eu achei linda essa calça. E eu gostei do detalhe ali dos passadores. Vocês estão vendo que os passadores são bem diferentes? Tem uns metais ali. Que dava pra você abrir e deixar meio que penduradinho. Não sei se vocês entenderam. Ficaria bem bacana. Aí, um vestido. Tomara que caia. Com um bordado, assim, já. Todo em paetê na frente. Não é um tecido, na verdade. Todo cheio de paetê. Mas era só naquela parte da frente. A parte de trás já era mais lisa. Só na frente mesmo pra dar o charme. Bem brilhoso, né? Vocês perceberam. Mais uma no roxo. Esse já era um shortinho. Tava ótimo também. Olha o detalhe da borboletinha. Achei tão fofa, ó. Bozine Jeans, a marca. Muito fofa essa borboletinha ali. Tava perfeito, gente. Sem detalhe nenhum também, ó. Aí, tinha tipo um bordadinho com a linha do mesmo tom. Uma saia. Acho que era da Marisa. Isso mesmo. A Marisa tamanho 40. Já era uma saia num comprimento médio. Assim. Os botões. Os botões aos bolsos atrás. E aí, na frente, tinha essa amarração diferente ali. Com o botão mais lateralizado. Um vestido já de tricô. Assim, né? Um tricô diferente. Bem bonito também. Imagina com uma meia calça. E aí, tu colocar com uma bota e um casaco. Bem bonito. Eu acho que daria uma elegância, assim. Bem legal esse vestido, achei. E tinha um forrinho também. Apesar dele ser todo assim, sabe? Com os detalhes mais abertos. Ele era todo forrado por dentro. Muito bom. Outra blusinha bem brilhosa. Vocês já percebem, ó. Conforme eu fui mexendo ali, né? Manuseando o tecido. Vocês enxergam o brilho. Muito brilhosa mesmo. O tecido inteiro dela todo cheio de glitter, assim. E aí, os bordados ali nos ombros. Vocês perceberam, né? Era um tom bem goiaba. Acho que aqui tá mais puxando pra um vinho nessa imagem da câmera, né? Mas ela era um tom bem goiaba, pessoalmente. Aí, uma legging. Já imitando meio que um couro fake, né? Eu acho, pelo menos. Meio que encerado, assim. Diferente. Toda de cobra. Num tom marrom. Eu acho que dá pra estilizar legal. Se você jogasse um blusão bacana por cima. Colocar com uma bota, assim. Sabe? Eu acho que poderia ficar bacana pro inverno. Não sei. Não sei se faz muito o meu estilo. Mas eu acho que dá pra estilizar legal essa legging ali. Esse era um... Ai, como é o nome disso? Kimono. Tipo um kimono, sabe? Com uma barra, assim, bordada com essas rosas. Uma peça bem diferente. Assim, mais borrou mesmo. Não é nada o meu estilo. Mas eu achei uma peça muito bacana, assim. Pra quem gosta de peças diferentes. Pra você colocar com uma transparência e tudo. Outra calça. Essa já era... Gente, acho que era um suede. Eu não lembro direito. Mas era um suede mesmo. Só de... Aí, ó. De aproximar, você já percebe, né? Bem grossinha, assim. E aí, a marca era sua. Pelo que dava pra ler. Tava super boa também. Nenhum detalhe, assim, a mais. Acho que só uma costuradinha que tinha pra dar em uma das partes do bolso ali dela. Que tava meio que descosturando. Mas tranquilo, né? Nada que uma boa agulha e linha não resolvesse. Essa calça da Yukon também tava ótima. Eu tenho um shorts parecidíssimo. Gente, é da mesma cor. Acho que, inclusive, deve ser da mesma coleção. Porque é muito igual. Com a cintura alta também e tudo. Ele é um shorts mais justinho no corpo. Essa é a calça do meu short, sabe? Uma calça skinny super boa da Yukon. Eu adoro os jeans da Yukon, né, gente? Vocês sabem que eu até já fiz publi pra eles. Porque eles têm uma linha toda baseada em jeans de reciclagem e tal. É bem bacana. Aí, que mais? E essa blusinha também muito bonita, né? Um suéter. Todo cheio de brilhinhos também. Vocês percebem? E aí, a textura dele bem diferente. Todo, assim, diferentão mesmo. Ai, quase caiu o fardo ali. Socorro. Já tava segurando. Vieram me ajudar a segurar as pecinhas. Eu vou deixando assim por cima do fardo pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, né, gente? É o único jeito. Vocês sabem. Esse dia que eu fui era sábado. Então, tava bem cheio. E aí, eu vou mostrando como é que dá, né? Coloco ali por cima onde dá, onde não tem muita gente, onde a iluminação fica melhorzinha. Não fica pegando muito sol em cima. Mas vocês sabem que garimpo é assim. E eu particularmente amo. Eu amo ir lá. Eu amo gravar pra vocês. Enfim. Essa blusinha também super romântica. Com umas borboletinhas, né? Eu acho. Acho que eram borboletinhas nessa estampa. Aí, uma da Blue Steel, tamanho G, nessa tela. É tipo uma tela. Muito em alta, inclusive, tá? Tô vendo várias, assim, com essas transparências. Várias peças. Vários looks. Com essas transparências, assim. Só jogar por cima de um look já feito. Acho que pode ficar bacana. Que mais? Uma camisa. Uma bata. Acho que mais pra uma bata, né? Quando é fechada, assim. E vai o fardo cair de novo. Minha mãe foi me ajudar lá. Maravilhosa. Tava lá me ajudando. Enfim, uma bata. E aí, ó. Ela tinha uns detalhes pra você meio que passar um cinto, eu acho, sabe? Ela era meio listradinha também, vocês percebem? Aproximei ali pra vocês verem. Um vestidinho jeans estampado. Cheio de bolinhas. Acho que eram bolinhas, né? Parecem umas bolinhas. BGR, a marca. Também não conhecia, mas me parece ser uma marca boa. Porque os acabamentos eram bem bonitinhos. Uma peça bem feitinha também. Bem gostosinho. Um jeans bem levinho, assim, sabe? Aí, uma outra peça bem levinha também. Essa daí já mais verão, né? Desfrute. Tamanho M. Laranjinha. Mas com algumas florzinhas, assim. Estampadas. Delicada pra você colocar com um shortinho, assim. Uma rasteirinha. Acho que fica bem fofinha pra você que é romântica ou romântico e gosta de usar. Aí, uma calça. Essa era mais flare, vocês conseguiram enxergar? E o tecido dela era tipo uma texturinha, assim, ó. Tão vendo de perto? Rubicon. A marca dela. Gente, essa marca não me é estranha. Eu não sei de onde eu conheço, mas eu só sei que eu conheço. Me conta aqui embaixo se você conhece essa marca. Aí, mais uma camisa. Essa também com alguns detalhes. Da Mobi. Também é uma marca muito boa. Essa eu já conheço. E aí, ela tinha a parte da frente, assim, já mais aberta. E a parte de trás tinha um decote. Vocês estão vendo ali, ó? Um decote veio aqui na parte da gola. Diferente eu achei essa peça. Vamos chegando nos 18 minutos de vídeo. E é o tempo que eu peço pra você já ir deixando o teu like. Não esquece. Deixa o likeão aí saboroso pra me ajudar. E não vai embora desse vídeo antes de você se inscrever nesse canal. Se você ainda não for inscrito. Pô, fala sério. Vai ser um prazer enorme ter você por aqui sempre. A gente se vê, então, sempre nos próximos. Um beijo enorme no teu coração. Tchau, tchau.